Começa agora o canal ultrapassagem, né Zé? Um canal que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou o Alê Navarro. Eu sou o Zé Graxin. E se você já conhece o nosso canal, legal, mas se você não conhece, aproveita e se inscreva no nosso canal. Aqui. Ative o sininho. Aqui. E dê um joinha se você gosta do nosso canal. Hoje nós vamos ter TBT. TBT. Sobe a vinheta. Sobe a vinheta. Sobe a vinheta. Zé, antes de falar do TBT, sabe o que eu gostaria de fazer? Pode falar. Um comentário que esse final de semana começaram as corridas internadas. Graças a Deus. Mamãe do céu. Muito bem. E nada melhor do que começar o ano com as corridas do aniversário de São Paulo. Aliás, parabéns, São Paulo. Parabéns. Você que é a nossa terra querida, tão maravilhosa. Terra da garoa. Vocês que estão no mundo inteiro assistindo o programa Ultrapassagem agora, na verdade, que agora mudou para canal Ultrapassagem. Canal. Boa. Nós vamos falar das mil milhas. Mil milhas. A corrida que todo ano acontece no Autódromo de Interlagos. Já é tradicional há 20 mil anos já, né Zé? Desde quando você era pequenininho? Desde quando eu era pequenininho, muito bem. Isso aí. E a mil milhas desse ano passou a ser administrada pelo Tiagão. Opa, parabéns. O Tiago que cuida dessa... Ele que organiza agora esse evento. Então, o Tiago do Automóvel Clube, que já faz vários eventos aí no automobilismo. Verdade. A FASP, né? Também. Toda organização. A Mercedona. Exatamente. Muito bem. Então, ele organizou essa... Fez a organização das mil milhas. Então, eu queria mandar um abraço para o Tiago. Abraço. Do Automóvel Clube. O Zé. Pode falar. Quem narrou a corrida? Luque Monteiro. E quem mais? Torron. Marcelo Ramaciotti Torrones. Torrones. Então, quero falar que estão de parabéns a narração. Foi aí, televisionada pela Bande Esporte. Boa. Mas, depois, ela foi transmitida também pelo Canal Ultrapassagem. Canal Ultrapassagem. É, foi transmitida. E quem fez a transmissão e quem fez a narração foi High Speed. Muito bem. Muito legal. A versão pessoal aí. Todo mundo que ficou aí, essas quase 10 horas de corrida. Quantas horas foram de corrida? 10 horas. 10 horas de corrida mesmo. 10 horas. Mais uma volta. Mais uma voltinha. Então, foram vários modelos de carro. Qual era o carro que você estava torcendo? Eu estava torcendo para o Ney. Como? Ney Faustine. Ney Faustine? É, meu amigo. Ah, pensei que você estava torcendo para a Braseca, que estava lá. Tinha o Brasloca, lá, bonito. Tudo quanto é Jabirá. Tinha o Radical lá. Você viu? Está passando ali na televisão. Tinha o Radical também. Aquela Jabirá caramba, hein? As meninas correram de Voyage. Voyageinha. Boa. Voyageinha. As meninas que chegaram em segundo lugar, né? Parabéns. Muito bacana. As meninas que mandaram... Deu um pau nos marmanjos. Muito bom. É. Tiveram lá vários carros correndo juntos. Civics. Todas as marcas. Isso que é legal nas mil milhas brasileiras. Certo? Teve um cacetão lá. Você viu? Caramba, que porrada. Desarmou o disjuntor da Jabirá. Ô, Zé. O que será que aconteceu ali? Foi ali no café? No café. No cafezinho. Ah, patrão. Já bati ali também. Já bateu também? Desarmou a traseira, esquece. Vira passageiro. O Alonso também já deu uma... Também bateu. Uma jabirafada lá. Só que era bom bate ali. Não teve um que uma vez deu uma batidinha lá e estragou o campeonato também do Massa? Teve. Teve na chuva lá, não foi? Teve. Foi, foi um parrício. Ali é horrível. Aquele lugar, pelo amor de Deus. Exatamente. Então foi na Coroa do Café. O Astra, até estocar, conseguiu arrumar o carro para retornar às peças. Bom. Muito bem. Nos momentos finais. Arrumaram a jabiraca. Isso foi o que aconteceu. Parabéns ao Leandro Totti, que venceu a corrida, junto com José Vilela e Eduardo Pimenta, que ficaram em primeiro, né? Certo? Perfeito. Mas eu queria falar parabéns mesmo para as meninas, tá? Ah, beijo para as meninas. É isso aí. A Luciane Klein, a Renata Camargo e a Fernanda Aniceto, que ficaram em segundo lugar na categoria delas, TN1. Muito bem. Isso foi o que aconteceu nas Mil Milhas. Muito bem. Galerinha, se você tiver afim de assistir, entra aqui, ó, que você vai ver toda a corrida que aconteceu. Fão 10 horas. Aqui em cima? É. Muito bem. E já que vão ser 10 horas de corridas, é, nada melhor do que você fazer uma receitinha de um pernilzinho que fizeram o ano passado, no começo da pandemia. Eu mostrei para vocês como que eu fazia o meu pernilzinho, né? Dá para fazer outro? Fazer outro, Zé? Aham. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro para a semana que vem? Já começar uma resenha animada aqui? Chama a meia dúzia de maluco aí. A gente faz o teste do Covid na porta. Eu acho que a primeira resenha desse ano tem que ser com a galera da Quadrilha Ultrapassagem. Boa. Inclusive, ontem disseram as perguntinhas lá no nosso canal. Mas é, aproveitando o pessoal, inscreve-se nas nossas redes sociais. Entra lá no canal Ultrapassagem. Boa. Entra lá no do Zé Graxinha. Qual que é o do Zé Graxinha? Arruba Zé Graxinha, o lindão maravilhoso. Mas tudo isso escrito? Não, só Arruba Zé Graxinha. O meu é alernavarro.ultrapassagem. Muito bem. Certo, Zé? Certo. Então é isso aí. Agora vamos assistir essa receitinha no nosso TBT. Tchau, Beto. De um pernilzinho feito aqui com uma câmera só, eu segurando e improvisando. E foi assim que começou a pandemia. E eu comendo. Segue aí para o pernil. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma comidinha especial. Sabe o que vai ser? Ó, se liga aqui. Nós vamos fazer um pernilzinho. Muito da hora. Aqui nós temos um toicinho que eu costumo colocar também. Pimentão. Vou usar duas cebolas. E também dois tomates. Mas sabe o que é legal? Nós vamos usar uma cachaça, ó. Uma cachaçinha. Azeite. Vamos usar um azeitezinho. E sabe? Eu vou deixar aparecer as marcas. Porque... Ai, que o cara quer patrocinar nós, né? E também salsinha. E cebolinha. Tá bom? Estou sozinho porque nós estamos na quarentena. Então eu não tenho muito o que fazer. Vou arrumar confusão aqui fazendo comida, certo? Eu já estava cortando. E resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Porque eu adoro fazer um... Eu adoro fazer um... Pernilzinho. As pessoas me perguntam. Mas por que você põe bacon? Sendo que já é pernil, né? Esse pernil que eu comprei. Eu vou num açougar aqui perto. O cara pega a parte traseira pra mim. Inteiro. Mas sabe o que eu faço? Eu mando cortar ele no meio. Então eu fico com dois pernilzinhos. Dá 12 quilos. Dá dois pernilzinhos de 6 quilos. É assim que eu faço. O pessoal lá já tem o maior carinho por mim. Cara, vocês não sabem. O pior de tudo. É que eu estou na quaresma. O que eu faço na quaresma? Na quaresma eu fico sem beber. Qualquer tipo de bebida alcoólica. Fico sem tomar refrigerante. E fico também... Vou pegar uma outra faculha. Fico também sem comer chocolate. O que? Então eu não como chocolate. Não tomo refrigerante. E não tomo... Bebida alcoólica. E essa parte de ficar dentro de casa com a galera cuidando da minha mãe, da sidoca e tal. Evitando ao máximo que ela tenha contato com o exterior, com o mundo lá fora. Então... Fica essa parte meio tensa. Nada que uma cervejinha, né? Um whiskyzinho é resolver. Mas vamos lá. Vocês gostam de cozinhar também? Deixa aí um comentário aí do que vocês gostam de fazer. Uma receita. Esse quadro que eu fazia no programa chama Pilotando o Fogão. Então o quadro Pilotando o Fogão vem sempre um convidado que faz uma receita. A primeira vez que eu fiz um Pilotando o Fogão foi com o Ricardo Félos. Lá no Velocità ele fez um pão de queijo com linguiça. Aqui, ó. Tá bem aqui. Você pode receber esse programinha que ficou bem legal. Pão de queijo com linguiça. Tô sem a minha secretária hoje. Então, tem que fazer tudo sozinho. Tô sem a Fabi, tô sem a Aline. Por sinal, queria mandar um beijão pra todo mundo aí. O Renê, o Turrão. Toda essa galera. Que tá. Tá trabalhando. Home office. O que vocês gostam de cozinhar? Mande aí no seu comentário. Aqui embaixo. Que eu, quando esse programa for ao ar. Que agora nós vamos mandar ele pra edição. Quando ele for ao ar. Eu vou comentar lá também com vocês. De repente, quem sabe uma receita aí bem diferente. Você venha pro nosso Pilotando o Fogão aqui me passar uma receita. Mas vamos ter que esperar passar esse período de quarentena. Um pouquinho só de azeite. É um pouquinho mais, fiz bastante, né? Vamos marinar esse lixinho até o final da tarde. Vai virar um molhinho. Ah, sabe o que faltou aqui? Faltou a cebolinha. Eu coloco o meio limão agora aqui só pra dar um gostinho também de limão. Mas depois que não tá assando, eu faço um suquinho de limão pra ela. Vamos continuar com a cachaça. É um metulito todo aqui. Uau! Gostoso, né? Esse barulhinho da cachaça. Então é isso aí, pessoal. Primeira parte é isso. Agora eu vou deixar tudo no molho. Dando aquela imaginadinha. E depois voltamos. Olha como ficou. Agora são cinco horas. Vamos ver como é que está o nosso pernil. Que está aqui amarinando. Bom, já tirei da nossa geladeira o pernil. Eram 13 horas quando eu coloquei. Agora são 17. Ele ficou lá por quatro horas. Nesse molhinho que nós fizemos. Lembra? Cachaça e tal. Lembrando que isso aqui, ó. Agora dá aquela viradinha nele. Ó. Vou já jogar o tempero aqui em cima. Vamos deixar descansar mais um pouquinho. E depois ele vai pro forno. Sabia que pra cada quilo de pernil, eu costumo fazer assim, ó. Se o pernil tem 11 quilos, eu deixo 11 horas. Se o pernil tem 10 quilos, eu deixo 10 horas. Se não tem 5 quilos, vão ser 5 horas cozinhando. Certo? Então, vamos levá-lo mais um pouquinho agora pra geladeira. Lembrando que o nosso programa está momentaneamente, o nosso resenha está paralisado. Eu estou aqui, mostrando pra vocês que aqui é onde nós gravamos o resenha. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ative o seu sininho, que é muito importante pra gente, tá bom? Jajão, tudo de bom. Continuando aí, ficou de ontem pra hoje. E agora vamos abrir aqui a geladeira. Agora vou pegar uma faca e vou dar mais umas espetadinhas no pernil pra que entre bem o líquido. Eu não costumo colocar tudo, tomate, essas coisas que eu deixei aqui de molho, de uma vez só. Por quê? Porque vai queimar enquanto ele assa. Tá feito aqui o nosso pernil. O rolinho que sobrou, nós vamos guardá-lo daqui a pouquinho. Nós vamos, quando estiver assando, nós vamos ficar jogando, tá bom? Eu vou levar lá pro forno agora pra assar. Então, vocês, forno de casa, que ela é uma coisa, né? Nada de um programa de televisão, não sei o que fazer. Toda aquela coisa que é bem de casa. Então, eu não entendi que tudo isso é feito para mostrar a Ars Leal. Vamos deixar ele em 200 graus. Agora são 4,5. Então, vambora. Já estamos aqui agora há 3 horas de cozinha. Fico chuchando essa água aqui, ó. Simbolo. Dá aquela molhadinha. Aí, pessoal. Já tirei o nosso pernil. Agora ele vai dar uma torradinha pra ele ficar mais douradinho. Bem, vamos ver como é que tá o nosso pernilzinho. Será que tá bom? Será que não tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Opa! Vamos desligar o fogo. Que agora já está pronto. É isso aí, pessoal. Vamos ver agora como é que ficou o nosso pernilzinho. É hora de começar a cortar. A receita, sabe o que está aparecendo aí? Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Ave, a Lubricint, meu parceiro, a Imbone, a Up One, a CLB, a Real Food, a Iluminautica, todos os nossos parceiros aí, a Gusmed, todos que estão nos apoiando. E aqui é a hora de queimar. Eu gosto de dar esse molho. Por quê? Muito bom. Bom apetite. Assista aqui em cima, mais um Pilotando Fogão que nós fizemos com Ricardo Feltro. Um pão de queijo com linguiça. Muito legal. Valeu, mande a sua receita. Tamo junto. Zé. Mamãe. Deu fomezinha? Deu fome. Estava bom esse pernil. Não foi dos melhores pernil que eu fiz. Pernil. 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 Pernão. Pernocas. Pernilzinhos. Carne de porco. Porquitos. Pronto. Peguei. Pronto. Zé, não foi um dos melhores, mas estava bem gostoso. Vamos fazer o melhor agora? Vamos ver você lá, você parpitando. Hoje. Põe mais sal. Tô com fome. Tira o caparra. Põe o beco. Como é que eu faço? Tira o caparra. Tira o caparra. Tira o caparra. Assim? É. Queixinho assim, ó. Bicudo. É. Vamos fazer isso aí. Aproveitando, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Ávia Lubricint. Ávia Lubricint. Toda a família Ávia Lubricint. Aí ao Vinícius, ao Rodrigo. Muito bem. Ao Adolfo, ao Marcelo, Adolfo Pai. Ao Bruno, que também trabalha lá. Todo mundo. Ao Renatão, que trabalha lá. O pessoal da Up One, que está aí lançando o nosso condicionador de metal. Está o melhor condicionador de metal que tem. Ele serve tanto para linha de caminhão. Boa. Linha náutica. Carros, blindados, motos. E jabiracas. Tem motor, tem Up One. Muito bem. Quero agradecer também a Imbone. Imbone. Está com a gente ainda para o quinto ano. A CLD. CLD. Quero agradecer a Volk Print, que agora também tem a linha náutica. É verdade. Muito bacana. A Corsa, que nos veste. Quero que nos vista esse ano também. Aham. Né? Também é modo de dizer, né? Figura de linguagem, né? Porque você não foi vencida. A Porto do BBQ, que faz toda a nossa resenha aqui. Fica gostosa. Estou com fome. Certo. E a Samba Iba, que é o nosso parceiro aí na Mercedes Benchard. Tá bom? Muito bem. Galerinha, aproveitando. Inscreva-se no nosso canal. Se você gostou, dá um joinha. Aham. E também dê um like, arrasta para cima, faz tudo o que você quiser fazer no nosso canal, porque o nosso canal é feito com muito carinho para vocês. Compartilhe. E você que tem um pequeno programa falando do mundo motor, venha fazer parte do nosso universo aqui, Canal Trapassagem. Vem aqui. E venha somar aqui com a gente, porque às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para dar dez para frente. Muito bem. Né, Zé? Exatamente. E agradecer que os nossos programas serão exibidos em todas as redes sociais. É isso aí, galera. Gostaram do nosso TBT de hoje? A semana que vem tem mais, já que não estamos aí com tantas corridas ainda acontecendo. Lembrando que o nosso programa é feito com muito carinho para vocês. E se você tem um canal que fala do mundo motor, venha fazer parte do canal Ultrapassagem, tá bom? Entre em contato com a nossa produção. Todo R7. Exatamente. Todo R7. Acelere os nossos canais de YouTube. Vem para cá. E também venha fazer parte do mundo motor do canal Ultrapassagem. Galerinha, vou ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Um beijo para vocês. Um ótimo final de semana. Eu e o Zé, ó. Aham. Estamos aqui. Aqui. Beijos. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma